Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no Viva Voz. E nós estamos aqui para saber e aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, com o nosso quadro Questões Bíblicas. E estamos com o pastor Gilberto e o professor Joás. Sejam bem-vindos. E como estão as perguntas hoje? Pastor, Joás, está fechado? Hoje algumas vão falar assim polêmicas, mas vamos lá. Vamos lá, Joás. Vamos na primeira pergunta, pessoal. Pastor, professor, defina a palavra perdão e depois a aplicação na velha aliança e na nova aliança. Pois é, vamos começar com a quinta pelana, né? Vamos lá então. Etimologicamente a palavra perdão, ela vem do latim, né? Perdonare, que significa ação de perdoar, de pedir desculpa, de reparar um erro, de remissão, né? Em relação a algo que alguém fez de errado com uma pessoa. Então, perdão, a palavra perdão, etimologicamente da nossa língua, vamos falar assim do português que conhecemos hoje, ela vem do latim, perdonare. Claro que do grego e do hebraico tem uma definição próxima a essa, né, professor? Para a gente definir isso aí na antiga aliança e na nova aliança, o ato de perdoar é de quem para quem? Primeiro, eu recebo perdão de Deus e eu também preciso perdoar o meu próximo. Então, o relacionamento precisa ser na horizontal e na vertical. Precisa ser. Então, quando a gente fala na velha aliança, na antiga aliança, no antigo testamento, a gente precisa entender que como funcionava esse perdão, como Deus trabalhava esse perdão. Será que tem diferença do antigo para o novo testamento? Diferença nenhuma. A ação de Deus em relação ao perdão, ela foi ganhando foco até chegar e desaguar em Cristo. Mas a ação de Deus em perdoar não mudou nada. Não mudou. Bom, sobre definição, né, tem uma palavra no grego aqui, Mateus 18, 21, que ela tem uma junção de outras duas, né. A palavra é afezô, né, ela é uma junção de apô, que é tirar, né. Aquela mesma palavra lá, apocalipse, né, tirar o véu. Então, apô seria tirar e eme, que é enviar. Então, né, como se tirasse algo e enviasse para longe, né. Então, o sentido lá, pelo menos em Mateus 18, 21, está lá em João 14, 18 também, são duas ocorrências dessa mesma palavra, é uma boa palavra para perdão na Escritura, né, que traz esse sentido de algo que eu carrego comigo, que eu devo tirar de mim e enviar para longe de mim. É deixar ir. Então, é deixar isso embora, né. O perdão, o primeiro beneficiado com ele sou eu, né. Porque eu me livro de uma carga que eu não deveria, não deveria estar carregando. É muito fácil, hein, Carol, o que o professor está falando. Por exemplo, alguém, alguém que é ofendido. Vamos analisar uma causa, né, alguém que ofende e alguém que é ofendido. Esse alguém que é ofendido, se a gente for analisar, o ofensor dificilmente vai pedir perdão. O ofendido, conhecendo a palavra de Deus, ele vai e pede perdão. Bíblicamente é isso. Principalmente no Novo Testamento. Ele pede o perdão. Quando ele pede o perdão, o ofensor fala assim, caramba, mas quem deveria pedir o perdão sou eu. Pronto, eles vão ficar livres daqui e dali. Acontece muito. A regra geral deveria ser o contrário. Sim. Deveria ser o contrário. Mas em algumas situações, se a parte ofensora, ofendida, não pedir o perdão, dificilmente há o perdão nisso aí. Então, assim, é exatamente para quebrar isso aí, tirar isso fora. A pergunta traz aí uma pergunta sobre a antiga e a nova nossa. Seria o quê? Como se aplica na antiga e na nova? É, aplicação na antiga e na nova. Mas mesmo assim, é o que Deus faz conosco. Quando Ele nos perdoa, Ele deixa aí, e isso é como se nunca tivesse acontecido. Acabou. O antigo testamento tem uma frase muito interessante que Deus lança o pecado fora. No mar do esquecimento, né, Cristiano? Não vai lembrar disso mais. No nosso caso, ser humano, se eu falar que eu perdoei e esqueci, é uma aberração. Perdão não é amnésia. O que é o perdão? Eu conseguir viver sem que aquilo ali me machuque. Isso é perdão. Eu libero o perdão. Eu consigo viver com aquela pessoa, com o ofensor, seja lá quem for, de uma forma que aquilo não vai me machucar. Isso é perdão. Se eu ficar remoendo, se eu lembrando, você ainda tem perdão nisso, né, professor? É. É difícil falar sobre isso. Por isso a gente falou que é um assunto muito complexo. Demoraria muito tempo para explicar isso. O perdão é um tipo de liberação, né? Não é um tipo de esquecimento. Você libera, mas não esquece. Exato. Tem a ver com isso. E é daquelas coisas que é muito mais fácil falar do que fazer, né? A prática do perdão é um pouco mais complexa do que a teoria, né? Do que a teoria. Como quase tudo, né? Por isso que as pessoas, tanto os cristãos, como todo mundo, tem dificuldade, né, professor? Tem. Tem. Na antiga aliança, nós temos textos como o de Amós 2, 6, né? Jó 33, 28, que dá a entender que existe uma quantidade máxima de perdão diária, né? Pelo menos. E os judeus, eles tinham esse entendimento, pelo menos na época de Jesus. Você vê a pergunta, né, de Pedro, né? Até sete vezes que eu devo perdoar, né? Pedro estava sendo muito generoso, porque você lê esses textos como o Amós 2, 6, né? Dá a entender que a quantidade máxima diária é de três vezes. Eu devo perdoar três vezes por dia. Tá bom. Tá de bom tamanho. Porque mais do que isso seria ser mais justo que Deus, né? Há esse entendimento de que Deus perdoou três vezes no dia. Se eu perdoar mais que isso, eu estou querendo ser mais justo. Mas o texto não está dizendo isso, né? Era só um entendimento equivocado que eles tinham do texto. Como muitos que nós temos hoje, né? Muitos entendimentos equivocados que nós temos no texto. E Jesus esclareceu. Pedro parecia estar sendo mais, assim, mais justo. Parecia estar sendo mais ousado. Até sete vezes, quer dizer. Três. Põe mais três ainda e excede mais um, né? Põe mais um por conta. Sete vezes. Jesus falou, não, sete vezes não. Até setenta vezes sete. Ampliou bem. Ampliou bem. Na altura lá do quarenta, o cara já não está contando mais. Então, Jesus estava usando mesmo uma figura de linguagem para dizer que eu devo perdoar sempre. Perdão é abrangente. Verdade. Há uma conexão, vamos falar assim, muito ilusória, irreal, dessa questão do perdão. Porque tem gente que pensa assim, nós estamos vivendo um período da graça, o tempo da graça. Aí eu posso ir ali e pecar e Deus vai me perdoar. Isso é um pensamento muito errado com relação a receber esse perdão. A gente consegue ver o exterior, mas Deus viu o que está dentro. E tem gente que peca involuntariamente, pode acontecer. Tem outros que pecam intencionalmente, sabe que está fazendo algo que está errado. Então, isso é muito complicado, essa questão de perdoar e de ser perdoado, de liberar esse perdão. Mas nós respondemos a pergunta aí, o que é o perdão? A aplicação dela na lei, no tempo da graça, né? Eu acho que dá para levar um pouco mais, não é, professor? Tem muita coisa para ser dita sobre perdão, né? Se a gente for falar só de perdão, a gente precisa de mais uns três programas aí. É um complexo. Mas por mim, já pode partir para outro. Está tranquilo. Está tranquilo. E vamos lá na segunda, talvez essa é um pouquinho polêmica. Qual a opinião de Jesus sobre as mulheres? Olha aí. Vamos lá, professor. Quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente vê o papel das mulheres assim, o destaque do papel das mulheres, uma ênfase muito grande no ministério de Jesus. Por exemplo, foram elas que acompanharam Jesus, enquanto alguns dos seus discípulos se dispersaram ali, no momento da crucificação, do sepultamento e até mesmo da ressurreição. Quando a gente observa o evangelho de João, que é diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê a ênfase que João dá às mulheres no ministério de Jesus. Foram elas que, antes do amanhecer, foram lá para embalsamar o corpo de Jesus, para levar especiarias. E Jesus dá uma ênfase ao ministério dessas mulheres. Há algum preconceito em relação a isso, por uma questão assim, como é que eu vou te falar, uma questão machista. Mas Jesus valorizava o papel da mulher no ministério deles. Tanto é que a família mais próxima que a gente vê na Bíblia, Maria e Marta, eram amigas de Jesus. E tantas outras que Jesus, assim, desfrutava da amizade. Eram até discípulos, né? Sim, estavam próximos de Jesus, bem ligadas ao ministério dele. Então, Jesus dava uma ênfase ao ministério feminino, porque ele sabia dessa, da envergadura, vamos falar assim, da posição da mulher na pregação e na disseminação do evangelho. Sem sombra de dúvidas, isso aí é fato. É, Jesus era cercado, assim, muito proximamente de mulheres, né? Tinha mulheres que financiavam o ministério dele de pregação itinerante. Você vê mulher de procurador romano, você vê mulher que foi curada por ele, que foi liberta de espíritos demoníacos. Então, você vê todas essas mulheres aí, as Marias, Joana, e outras mulheres que serviam a ele até com seus próprios bens. Então, nós não temos, assim, uma frase que defina o pensamento de Jesus sobre mulheres, por exemplo. Mas a gente sabe que Jesus, ele quebrou paradigmas do seu tempo com relação às mulheres, por exemplo. começa do nascimento, né? Você vê a genealogia que Mateus traz, o nome de mulheres em genealogia já é em comum na Escritura. Nós anos cinco, né? Numa sociedade patriarcal, ter nome de mulher na genealogia é algo fenomenal. Impensável, quase que uma coisa impensável. Jesus nasce, tem lá, quatro mulheres. Quatro ou cinco? Agora você me pegou. Eu me lembro de pelo menos quatro. Você tem ali uma Meretrix, você tem uma Moabita, então você tem mulheres até que diante da sociedade, não só daquela época, mas até diante da sociedade hoje, não seriam tão, assim, bem vistas. Tem uma que enganou o próprio soro. Tão honradas de ser colocadas numa genealogia, né? Então Jesus já começou honrando a mulher por aí, no nascimento. Nasceu de uma mulher honrada, de uma virgem. Então Jesus quebrou muitos paradigmas. Você vê em João 4, ele quebrando vários paradigmas com uma conversa só. Uma mulher que estava no horário, fora do horário, porque ela já temia o julgamento dos outros, buscando água, né? E Jesus desvia a sua rota, vai para aquele poço e puxa a conversa com ela e é uma samaritana. Olha o tanto de paradigma. Ele desvia e Jesus também foi encontrar com ela, né? O tanto de coisa que ele quebrou só por causa de uma mulher. De uma mulher. Ela se espantou, né? O Senhor sendo mestre, falando comigo. Você sabe que eu sou samaritana, né? Como assim? Você não devia estar falando comigo, né? Mas Jesus bateu um papo com ela ali, uma conversa que foi, assim, dar para a gente uma dica do que ele pensa sobre as mulheres. Você vê em João 8, Jesus tirando pedras das mãos das pessoas que estavam prontas a pedrejar uma mulher. Uma mulher adúltera, segundo os evangelistas. A gente não vê o homem adúltero como... Se é a lei mosaica, a lei mandava pedrejar os dois. Por que só tem uma? Por que só tem uma mulher? Porque a sociedade da época era machista mesmo, não tem outra... Mas Jesus... Espera aí, vocês vão jogar pedra nela? Então faz o seguinte, quem não tiver pecado, começa. Eles estavam na época da celebração do perdão. A nossa primeira pergunta foi sobre o perdão. Eles acabaram de passar por uma semana de purificação, relembrando os pecados, lembrando da bondade de Deus que purifica, que perdoa os pecados. Aí Jesus fala, você não tem pecado, já que você passou a semana e se purificando. O Yom Kippur aí, não tem mais pecado, só tem perdão agora, não tem mais pecado, então joga pedra. Aí começou a escrever na areia. Tem muita coisa aí nesse texto, por que ele está escrevendo em areia? Tem muita coisa aí que não dá para a gente pegar assim, mas nós estamos falando de mulheres. Olha só, ele livrou uma mulher da morte, da condenação. e assim, eles tinham um argumento legal para fazer aquilo. Ele não desmontou o argumento, mas desmontou a motivação deles para fazer. Eles queriam pegar Jesus também, né? Débora, o que você vai fazer agora? Então, o que Jesus pensa das mulheres? Eu acho que ele, é o mesmo que ele pensa dos homens. E é uma coisa interessante, quando a gente fala do ministério de Jesus, é o ministério dos apóstolos, dos discípulos que seguiram o ensinamento de Jesus. Quando a gente olha para Pedro, João, Tiago, os três principais de Jerusalém, e posteriormente o apóstolo dos gentios, Paulo, a gente vê a importância das mulheres no ministério desses homens. Então, se esses homens aprenderam de Jesus, que valorizaram as mulheres, com certeza o ministério, é um ministério frutífero. Jesus sempre acreditou no trabalho das mulheres, nesse trabalho, nessa, vamos falar assim, na propagação do evangelho. Então, tinha um ministério, tinha um destaque no ministério de Jesus, e dos discípulos. E tem hoje na igreja também. Amém. E era recíproco, você vê o tratamento que essas mulheres deram a ele, até o tempo todo do seu ministério, e até a sua morte, elas foram até o túmulo, viram-se tirando ele da cruz, colocando ele lá, elas seguiram os soldados, seguiram José de Arimateia, viram onde colocou, esperaram passar o Shabá, foram lá, não, ele não teve um sepultamento apropriado. Foram lá, compraram as ervas, os óleos, aromáticos, não, não vão dar o sepultamento que ele merece. Chegaram lá, foram as primeiras a verem o ressurreto, com uma mulher que viu o Messias ressuscitado primeiro. Primeiro. Então, lá na ascensão dele, lá, quando a gente vê o texto de Atos, a gente vê as mulheres lá, são citadas pelo nome. Então, para Jesus, as mulheres têm uma importância, muito grande no seu ministério, e assim, isso é importante de ser dito, mas também é importante dizer que, do mesmo jeito que ele não era machista, também não era feminista. Sim. Jesus veio trazer o seu evangelho, que é universal. O evangelho dialoga com todas as classes, com todos os gêneros. O evangelho é universal. E tem o poder de salvar a todos. Então, e para Jesus, todos são importantes. Porque Deus amou o mundo, né? Foi o mundo. Essa é a mensagem. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo, e já voltamos com as outras questões. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. e até daqui a pouco. A CIDADE NO BRASIL Outra coisa complexa, né professor? Bom, já que nós estamos falando já no início do Novo Testamento, no Novo, isso vem do grego homologé, o que significa assentir, concordar, admitir. E é claro que é outra questão também que a gente fala de quem para quem. Quem confessa com quem? Ou quem expõe quem? E quem faz recebe o quê? Porque, então, confessar, eu me deleitar. Tem um versículo da Palavra de Deus, 1 João 1,9, eu gosto desse texto, que fala assim, Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Ele que é em Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, então, se eu, se eu admitir, tá? Se eu concordar com Ele, porque quando eu me aproximo de Jesus, né professor? O ato de confessar aqui é eu me aproximar de alguém superior. É claro que quando eu me aproximo de Jesus, eu vou ver as minhas falhas. É como se fosse um espelho. É igual quando eu pego a Bíblia para ler. Eu não vou ver a falha de alguém ou apontar a falha de alguém. Eu vou ver as minhas falhas. A Bíblia tem essa funcionalidade. Eu vejo os meus pecados, eu vejo as minhas falhas. Então, quando eu confesso, quando eu admito, eu concordo que Ele é justo e que eu sou pecador. Aí eu recebo o perdão. Então, etimologicamente, a palavra confessar tem essa conotação. Do grego e do hebraico, professor. É o mesmo sentido que, assim, trazendo para mais perto de nós, o latim, que é confitere, né? Seria o mesmo sentido que o senhor falou, de admitir junto. Com, que é junto, e fitere, que é admitir, né? Então, é admitir junto. Então, você admite junto com a outra entidade que não você mesmo, né? Alguma culpa, alguma transgressão, no nosso caso, algum pecado. Então, um pecador diante de Deus confessando o seu pecado, né? Ele está admitindo culpa diante de um juiz que vê todas as coisas, né? Que sonda até os pensamentos, né? Então, não dá para colocar uma máscara e ir diante dele, né? Tentar mascarar. É aquilo, é falar a mesma coisa que o outro está falando. Isso. Porque é o sentido de admitir junto. Admitir junto. Não adianta falar uma outra coisa do que é a realidade, né? Eu tenho que dizer a mesma coisa que está patente diante dos olhos dele. No caso, trazendo essa analogia de um pecador diante de Deus confessando sua culpa, né? Falar a mesma coisa, nesse caso, seria exatamente isso. Ele vê tudo como realmente é. Então, eu, quando eu estou confessando, eu devo ser o mais honesto possível, né? Eu devo, antes de fazê-lo, fazer uma autoanálise, né? Fazer, olhar para o cara do espelho e talvez confessar para o cara do espelho, né? Então, isso tudo é um exercício muito rico, né? De aprendizado. Porque, sendo Deus um Deus santo e um Deus justo, eu estou em sérios apuros se eu não levar em conta a justiça dele e a santidade dele, né? Então, eu devo confessar para alcançar a misericórdia. Não está escrito isso, né? Verdade. Quando a gente olha para a aplicação desse texto, dessa palavra confissão, na Antiga Aliança e na Nova, é muito importante que a gente destaca isso. É, eu, mas Jorge, a gente está falando isso há um bom tempo. Um bom tempo, a gente vem discutindo sobre isso. Pelo menos aí, quase um mês que a gente está falando sobre isso. E o povo de Israel, ele tem dois calendários. Tem o calendário civil e o calendário religioso. O calendário civil é datado cerca de 2.448 anos antes da lei. O calendário civil, ele inicia com a criação do homem. E o calendário religioso, ele começa ali na instituição da Páscoa, Êxodo 12. Então, no calendário religioso, aparecem as principais festas de Israel. Que, por coincidência, é como se fosse um eixo. Ele, há alguns meses, assimila com o calendário civil. Isso é uma coisa, vamos falar assim, um estudo profundo também. Mas dentro desses calendários religiosos, havia festas ali que as pessoas tinham que apresentar e confessar os pecados. Como é que isso funcionava? Alguém levava o animal, era sacrificado, ele confessava e o sacerdote apresentava aquilo ao Senhor. Então, nessas festas anuais, eles apresentavam isso ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano e oferecia esse sacrifício pela culpa do povo, do rei, do próprio sacerdote e de todo mundo. Vamos falar assim. Mas tinha os sacrifícios pontuais também. Todo dia era sacrificado um cordeiro pela manhã e uma tarde. Isso simbolizava... Isso tem uma série de referências. É muito sacrifício. Muito, muito. Eu não servia para viver na época daquele jeito, não. Eu falo isso direto. Mas quando a gente fala no Novo Testamento, na Nova Aliança, tem um texto de Tiago muito importante, que parece que é uma heresia quando a gente fala isso. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha que interessante. A confissão sara. Quando eu confesso, quando eu falo, isso tira um peso das minhas costas. É nesse contexto, é nesse sentido que a palavra diz para a gente confessar uns aos outros. Ou seja, dividir as cargas uns aos outros. Claro que tem que ser com pessoas preparadas e prontas para aquele ofício. Mas é uns aos outros. Eu não posso ficar só para mim. Então você vê que confissão e perdão estão entrelaçados fortemente. E a gente vê, pelo menos assim de forma muito clara no Antigo Testamento, que o perdão era praticamente inviável sem a confissão. Uma vez que para eu ter o meu pecado encoberto, para ter a ira de Deus aplacada sobre mim e continuar vivendo, eu precisava cuidar de um carneirinho, nutrir ele, cuidar com bastante carinho. E na época prevista aí, do ano, uma vez por ano, pegar esse carneirinho e ir ao templo, chega lá, o sacerdote coloca, eu faço a confissão da culpa, e as mãos são impostas sobre a cabeça do animal, e essa culpa, dessa confissão que foi feita, isso tudo é transmitido para o animal. Ele passa a substituir o pecador que sou eu. Eu devo morrer. Eu mereço morrer pela minha transgressão. Mas aí esse animal que é inocente, sofre a minha pena por transferência, por graça e misericórdia de Deus, que aí não me peço para explicar. Esse animal, por conta da confissão, recebe por transferência toda aquela transgressão e é imolado sobre o altar, seu sangue é aspergido aí sobre as pontas do altar, e isso traz remissão da culpa. Remissão da culpa. Olha só, então é outra palavra para perdão. Não é? Então o perdão só é possível pela confissão. Verdade. Isso vale para hoje ainda, pastor? Vale muito, vale muito. A gente sempre fala que o que acontecia no Antigo Testamento e o que acontece no Novo, tem coisa que é imutável. Igual muita gente fala assim, a lei de Deus, Jesus cumpriu toda a lei. Se cumpriu, ela vale. Ela não perdeu valor. Ah, então quer dizer, não, não pode adulterar, não pode roubar, não pode matar. Isso tudo está na lei. Se a gente ver que Jesus resumiu toda a lei em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, está cumprindo toda a lei. Então isso é velhinho. Olha aqui Tiago 5,16, né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Olha que não é só para Deus também não. É verdade. Uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mateus 18,15,17, Jesus vai falar sobre perdão. Lucas 17,3, 1 João 1,8,9. Então, está valendo a mesma coisa. Tem algumas diferenças pontuais. Na antiga aliança, por exemplo, a confissão era feita a um sacerdote exclusivamente. Sim. Era um levita, um sacerdote, na casa de Deus, no seu tempo. Aí era feita a confissão, a transferência de culpa e a oferta pelo pecado. Hoje, na nova aliança, é uns aos outros. E aquilo que o pastor falou, né? Você procura alguém que tem maturidade, que tem serem espiritual, né? Por isso que eu falei isso. Jesus falou até que é em duas situações, né? Se você foi ofendido, você inicia o processo de perdão. E se você ofendeu, você inicia o processo de perdão. É quem lembrar primeiro. É interessante outra coisa também que o professor falou. A gente passa a observar sobre essa questão de confessar, de pedir perdão e tudo mais. Isso é muito importante em a gente falar. Vou dar um exemplo prático. Se eu fiz alguma coisa contra o Joás ou contra você, Carol, não adianta eu ir pedir perdão a Deus primeiro. Deus vai me perdoar? Claro que vai. Mas meu problema não é só com Deus, é com você também. Então o correto é eu pedir perdão a você primeiro ou ao Joás e aí sim eu pedir perdão a Deus. Porque tem gente que pensa assim, ah, fiz alguma coisa com a Carol, o tempo vai resolver isso aqui, eu já pedi perdão para Deus, está resolvido. Não é assim, isso não funciona. daí a necessidade e a aplicabilidade de confessar a culpa uns aos outros. É nesse quesito aí também. Se eu transgredir com alguém, eu preciso confessar com esse alguém e pedir perdão a esse alguém. E não somente a Deus. Deus está acima de todos, sim, mas eu convivo com você aqui. Se eu não amar você, se eu não amar o Joás a esse ponto de pedir perdão, de me redimir disso aí, como eu vou aproximar de Deus? Impossível. Impossível. Então é nesse ponto aí também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido para vocês algumas questões, algumas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, mandem para nós, será um prazer. E até o próximo, a DEC TV. E hoje eu vou pedir o professor Joás, que o pastor está com a voz um pouquinho ruim, rouca. Eu pedi o professor Joás para despedir de vocês. Pois é. Foi muito bom, né, estar mais uma vez com vocês aí, tirando essas dúvidas, né, as que forem possíveis, né, e pedir que vocês continuem nos apoiando, continuem nos prestigiando com a sua audiência. Por favor, mande as dúvidas aí que você tiver para a Carol, manda aí para as nossas redes sociais, a gente tem lá Instagram, da DEC TV, tem o YouTube, da DEC TV, né, pode até gravar um vídeo aí, fazendo a pergunta e mandar para a gente, que a Dani vai caprichar na edição e vai ficar top. E a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir, a gente manda para o André, né? Mas vai dar certo. Muito obrigado pela sua audiência. Rapaz do Senhor Jesus, espero que você e sua família estejam bem. Quero nessa oportunidade deixar uma parte ou uma palavra do Senhor para o seu coração registrada no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20, que diz assim, Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Quem disse isso? foi o próprio Senhor Jesus. Em uma das últimas recomendações aos seus discípulos, ele está ordenando os seus discípulos para, enquanto irem ou por onde forem, anunciarem o Evangelho do Senhor Jesus, fazendo novos discípulos, batizando eles, ensinando, discipulando para que eles estejam também prontos para o reino dos céus. Pois bem, mas o que que me chama mais atenção além dessa ordenança de ir, de a igreja sair e ir buscar aqueles que estão perdidos? Nós estamos vivendo um período que ninguém, ninguém estava preparado para viver. Um período sombrio de isolamento, de solidão. Se nós buscarmos aí nos meios de comunicação, nas redes sociais, nós vamos ver aí vídeos que nos deixam chocados de homens e mulheres depois de certa idade, já no fim da vida, isolados, chorando porque não podem ter contato com seus netos, filhos, um momento de solidão. Essas pessoas que viveram tanto por suas famílias, agora não podem abraçar, não podem pegar na mão. Em alguns lugares onde a pandemia fez um estrago muito maior, o isolamento está sendo quase que total e as famílias ficam vivendo esse momento de solidão, com medo de abraçar, com medo de se tocarem, com medo de se comungarem, de se relacionarem exatamente com medo do coronavírus ou da covid-19. Agora, vejam bem, o Senhor Jesus escrevendo, Ele deixou claro, eis que eu estou convosco todos os dias. O que serão ou o que seriam esses todos os dias? É muito bom quando nós estamos numa confraternização, que nós nos esquecemos dos problemas, nos esquecemos das dificuldades, nos esquecemos até mesmo do momento que nós estamos vivendo, quando nós estamos vivendo um momento de felicidade, porque a alegria é permanente, mas felicidade é circunstancial, a felicidade ela depende do momento, do conforto do momento, que é diferente da alegria que a Bíblia nos fala. Enquanto a felicidade é circunstancial, a alegria é parte integrante do fruto Espírito e essa alegria independe, ou seja, não depende de circunstâncias externas para ela acontecer. Por que que a alegria não depende de circunstâncias? Exatamente por causa dessa promessa, porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco e esse conosco não é apenas em nosso meio, não é apenas acalentando-nos externamente, não, esse conosco é dentro de nós, é dentro de cada filho, é dentro de cada servo, é dentro de cada crente, de cada cristão, dentro de nós, o Senhor está habitando por seu Espírito e isso não pode ser esquecido em momento nenhum, porque se o seu parente, o seu amigo, se o seu neto, seu filho, se a sua mãe, seu pai não podem te tocar, o Senhor Jesus não apenas te toca, ele mora dentro de você e se isso é verdade, porque nós cremos na Bíblia como a verdade eterna, isso é verdade, foi Jesus quem falou, então fique tranquilo, porque se você atentar para isso, não haverá solidão para o seu, para o meu coração, isso é isso é algo que nós devemos viver nesse momento, porque Jesus não disse que estaria conosco apenas no momento de alegria, no momento de solidão, no momento de enfermidade, onde as portas se fecham, o desemprego chega, a finança vai ao vermelho, quebra, o Senhor Jesus está conosco, mas por que que ele permite isso tudo? É exatamente para nós entendermos que ele está conosco, não só nos momentos alegres ou momentos felizes, nesses momentos também de sombras, de dificuldade, o Senhor está conosco, está conosco, não só para nos conduzir com alegria, nos conduzir seguros, mas para nos mostrar que ele nos ama, então, independente do que você esteja vivendo hoje, tenha convicção de que o Senhor está contigo, nessa batalha, nessa luta, nós não entramos nela para sermos envergonhados, entramos nela nessa guerra exatamente para entendermos e nos relacionarmos melhor com Deus que está conosco. Deus te abençoe, te guarde, Deus nos ajude a entender esse momento e a passarmos por ele mais do que vencedores, porque Cristo nos garantiu estar conosco todos os dias até o final dessa vida e depois, depois ele não estará conosco, nós é que estaremos com ele lá na eternidade. Deus te abençoe, eu quero orar por sua vida em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela vida do teu filho, da tua filha que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para passarmos por este momento entendendo que o Senhor está conosco. O Senhor está nos momentos de alegria, mas nesses momentos de sombras, esse momento de tanta tristeza, o Senhor mesmo assim está conosco. Nós te adoramos, nós te louvamos e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para vermos, para entendermos que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essa casa, essa família, com toda a sorte e bênçãos do Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vêm sobre a tempestade onde eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. meu Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vêm sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vêm sobre a tempestade onde eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.